A gente já vai poder mostrar o vídeo do lubisome também? Ah, tinha mostrado só a foto, chegou um vídeo. Cidade de Carvalhos, no sul de Minas. Próximo a Iuruoca, Seritinga, Serranos. Pra quem vai do sul de Minas aqui pra Juiz de Fora, por exemplo, passa no treino de Cruzilha, vai pendir, vai, chega lá em Carvalhos. Você vai ver agora o flagrante feito por um casal morador da cidade de Carvalhos. A história é a seguinte. Segundo o jornal Folha Regional, ontem um casal entrou em contato com a redação pra dizer que na terça-feira à noite viu essa criatura, de pelo menos 1,80m de altura, nas proximidades do cemitério municipal. Essa criatura é peluda, com focinhos e orelhas grandes. O casal fotografou, mas também fez um vídeo. Vamos ver o vídeo! Olha isso aí. Tem focinho, orelhas grandes. O casal contou pro jornal Folha Regional que a criatura deu um pulo numa cerca de 3 metros de altura e entrou no cemitério uivando muito alto. Em uma rede social, moradores da cidade de Carvalhos também contaram terem ouvido o lobisomem uivando. O casal que viu a criatura diz que o local é escuro e deserto. Você que está em casa, o que você acha disso aí? Põe o nosso WhatsApp aqui, pessoal, mandar mensagem. 8403-3011, o prefixo é o 35. Caso você que está em casa, me assistindo, fizer algum flagrante em algum lugar, igual esse que é ao lado do muro do cemitério, na cidade de Carvalhos, no sul de Minas, manda pra gente que nós mostramos aqui. Parece ser uma pessoa, né? Olha só, mas tem focinho, orelha grande, pelo amor de Deus. Coisa feia. Ai, é lobisomem isso aí. É o capiroto. É o pazuzuzinho. Deus, querido.